Em Brasília, na cidade que eu moro, tem um estádio que custou 2 bilhões de reais. O público médio em final de campeonato em Brasília é de 2 mil pessoas. O estádio comporta 60 mil. Você construiu um estádio de 2 bilhões de reais. Um mês atrás, eu estava almoçando com o reitor do ITA, que estava em Brasília, e eu perguntei a ele, professor, qual é toda a verba de pesquisa do ITA? De todos os projetos que o ITA tem, com o NASA. E ele falou mais ou menos 40, 50 milhões por ano. Se eu tivesse pego 2 bilhões de reais aplicado, eu teria de retorno 100 milhões por ano. Eu poderia mais do que duplicar a verba de pesquisa do ITA, a de infinito. A gente construiu um estádio de 2 bilhões de reais que não serve para coisa alguma.